Eu sinto que a cada dia a minha alegria cada vez aumenta mais Pois vivendo em santidade ganhei felicidade e tenho muita paz Que alegria viver em santidade e ter paz a todo dia E a cada dia que passar eu vou me consagrar a Jesus cada vez mais Sendo a Ele obediente, seguindo para frente e nunca para trás Com Jesus eu vou sempre andar e viver em sua luz E assim os dias vão passando e os céus se aproximando de mim cada vez mais E este mundo de ilusão, de pecado e tentação vou deixando para trás Perto está o dia em que no céu com Jesus eu vou morar Eu sinto que a cada dia A minha alegria cada vez aumenta mais Pois vivendo em santidade ganhei felicidade e tenho muita paz E a cada dia que passar eu vou me consagrar a Jesus cada vez mais Sendo a Ele obediente, seguindo para frente e nunca para trás Com Jesus eu vou sempre andar e viver em sua luz E assim os dias vão passando e assim os dias vão passando e o céu se aproximando de mim cada vez mais E este mundo de ilusão, de pecado e tentação vou deixando para trás Perto está o dia em que no céu com Jesus eu vou morar Perto está o dia em que no céu com a forosa eu vou reinar Perto está o dia em que no céu com a forosa eu vou morar Perto está o dia em que no céu com a forosa eu vou morar Perto está o dia em que no céu com a forosa eu vou morar